Olá, eu sou o Gustavo Kakey e estudo no terceiro ano do Colégio Santo Américo e o que eu desejo para o Smart aqui nos próximos 20 anos é que o projeto continue se expandindo cada vez mais e levando novas oportunidades para os grandes talentos desconhecidos. Opa, sou o pai do Gustavo, meu nome é Teófilo, que o projeto Smart tenha expandido seus territórios pelo Brasil, afora, proporcionando ensino de qualidade a todos e que entre esses vários talentos revelados aí, possam almejar, além de um cargo de destaque, presentear o Smart com a conquista de um Nobel. Olá, sou a mãe do Gustavo, meu nome é Fátima e o que eu desejo para o Smart é que ele seja igual a NASA, imaginou uma nave cheia de alunos brilhantes? Não, estou brincando. O que eu desejo é que o Smart consiga igual as palavras deles, que vocês alcancem o Brasil todo aí, porque eu acho que é através da educação que a gente consegue mudar o país assim como vocês mudaram a vida do meu filho. Eu só tenho a agradecer, parabéns aí para todos, a equipe, os seus desenvolvidos, os 20 anos e conte com a gente. Obrigado.